Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Calcule o calor da reação. Dados os calores de formação, temos aqui calores de formação do óxido de magnésio, do óxido de alumínio e só. Bom, mas cadê o calor de formação do magnésio e do alumínio? O que acontece é que essas são substâncias simples e calores de formação para substâncias simples, eles são iguais a zero. Então aqui nós temos zero nesses dois calores de formação. Agora, no caso do Al2O3, nós temos o calor de formação que é de menos 1.670 e temos o calor de formação do MgO que é de menos 600. No entanto, o MgO aparece três vezes aqui na equação. Então você vai pegar 300 vezes menos 600, o que vai dar menos 1.800. Esse calor de menos 1.670, ele vai estar somado ao calor de formação do MgO que é zero, o que vai dar, obviamente, menos 1.670. Do outro lado, a gente também soma o calor de formação do MgO com o do alumínio que é zero, o que vai ficar só 1.800 mesmo. Aqui a gente já tem a entalpia dos reagentes e temos também a entalpia dos produtos. Esses calores de formação, eles já são as entalpias de reagente e a entalpia de produto. Para a gente calcular a variação da entalpia da nossa reação, que seria ali o calor da reação, né? A gente vai ter que fazer o seguinte cálculo. ΔH é igual a a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. No caso, temos ΔH sendo igual a a entalpia dos produtos, que é menos 1.800 menos menos 1.670. Menos com menos vai dar mais, temos menos 1.800 com mais 1.670. Agora, vamos fazer essa conta, ΔH, ele vai ser igual, você vai pegar 1.800 e vai subtrair de 1.670. Assim, já dá para ver de cara, né? Vai dar 130, mas vamos fazer a continha. 0 menos 0 é 0, 0 menos 7 não dá, pega emprestado, 10 menos 7 é 3. Aqui fica 7 menos 6 é 1 e 1 menos 1 é 0. Só que essa resposta, ela vai sair negativa. Por quê? O maior valor, ele era negativo. O menor é positivo. Então, a diferença entre eles tem que ficar negativa. Menos 130 quilojoules é a variação da entalpia, é o nosso ΔH. Então, das alternativas, a alternativa correta seria a letra B, que fala em menos 130 quilojoules. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício. Se você quiser participar dos nossos cursos preparatórios, pré-ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Caso você tenha gostado da videoaula, mas não quer participar de nenhum curso, só quer continuar acompanhando aqui as nossas aulas, então não esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e quem sabe até ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. E aí Obrigado.